Com a falta de chuvas, o Brasil deve sofrer uma crise hídrica neste ano. Uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já está em funcionamento e reúne dados, mapas e projeções para ajudar na adoção de medidas e evitar apagões ou a redução no abastecimento de água. A plataforma fornece 85 indicadores associados a três áreas estratégicas, segurança hídrica, alimentar e energética. A partir dessas informações, a plataforma online apresenta a realidade atual e projeta cenários futuros sobre a água e o clima, para 2030 e 2050, por exemplo. Essa ferramenta vai ser inserida e pode ser inserida no nosso planejamento de expansão, principalmente de projetos renováveis. Por enquanto, estão disponíveis dados sobre os 1.262 municípios da região do semiárido localizados em dez estados. Em breve, a plataforma será expandida para abranger os 5.570 municípios brasileiros. A base de informações também será ampliada para apresentar análises sobre questões de infraestrutura, como rodovias e ainda na saúde. Essas informações, a gente espera que elas possam contribuir à sustentabilidade da estratégia de ações que o país tem.